Olá outro lado, espero que esse vídeo vos encontre bem de saúde. Para quem não me conhece, eu chamo o meu Marcos Fernandes. Espero que esse vídeo vos encontre bem de saúde. Hoje trago um conteúdo diferente, mas não fugindo do nosso início, que é a Bolsa de Estudo. Pedido de ajuda, é urgente, utilidade pública. O estudante angolano pede ajuda para a compra de bilhete de passagem para a usufruir da Bolsa de Estudo que ganhou na Federação Russa. O estudante alega que já tem o visto no passaporte e todos os documentos exigidos. Falta a pena o bilhete de passagem para chegar até na Rússia. Então família do outro lado, você que se sente convido com esta situação, que o irmão está a precisar, a sua partilha, o seu 100, o seu 200 Kwanza, 500, 1000, qualquer valor, vai ajudar bastante para ajudar a realizar o sonho do nosso irmão angolano. Então, sente-se comovido, partilhe. A sua partilha vai ajudar bastante. Pois é melhor dar do que receber. Eu sempre digo, o que a sua mente almeja, os seus pés não podem limitar. Então, a mente dele almeja estar no solo russo, almeja estar na Rússia. Então família, vamos contribuir com partilhas, vamos contribuir com o que nós tivermos, mesmo se for 5, mesmo se for 10, mesmo se for qualquer valor simbólico, vamos partilhar. Pois os outros que foram partilhados conseguiram. Então, vamos também dar uma garra ao nosso irmão sonhador, Leonardo Ambrosio de Oliveira, de 23 anos. Ele tem um foco, o foco dele é chegar até a Rússia. Repito, o que a sua mente almeja, os seus pés não podem limitar. Fiquem com o vídeo. Fui! Saudações a toda a sociedade civil. Sou o jovem Leonardo Ambrosio de Oliveira, mais conhecido por Leo. Presidente do município de Kazenga. Sou jovem estudante, sonhador como qualquer um. O ano passado, tive a oportunidade de me deparar com uma bolsa que foi concedida pela Federação Russa. Apliquei a mesma e tive todas as fases da mesma. Passando assim o teste da mesma bolsa, faltando apenas a última fase, que é a fase terminante, que é a viagem. E por falta de meios financeiros, não consegui me dedicar para a filha do país até o momento atual. Por esta razão, venho claramente pedir a toda a sociedade civil que me ajude a realizar aquilo que é meu sonho. Não quero perder essa oportunidade, porque é algo que eu lutei faz tempo para poder alcançar, para poder conseguir. E Deus abençoou, consegui essa oportunidade. E não quero perder por nada. Tenho dois documentos preparados. Tenho já o visto também preparado. E prestes a vencer no dia 27 do corrente mês. Então, penso característicamente, ajuda de toda a sociedade civil. Cá estão os documentos que eu tenho na minha bolsa. Como podem ver. Cá tem o visto. Como podem ver, ele vence no dia 27 do corrente mês. E tenho que ir o mais rápido possível para poder dar sequência aos meus estudos na Federação Russa. Mesmo eles começaram no mês passado, isso no dia 2 do mês passado. Estou já atrasado a caminho de um mês e duas semanas. Então, razão pela qual venho claramente, mais uma vez repito, pedir a vossa ajuda. Ajudem a vossa irmã angolana a conseguir concretizar aquilo que sempre fez no seu sonho.